Maio agora de 2018 completou 24 anos da morte de um dos maiores ícone, de uma das maiores lendas do esporte brasileiro, Ayrton Senna. E é impressionante, eu vou completar 32 anos de idade agora em 2018, então quando o Ayrton morreu eu tava pra completar 8 anos. Se você tem 20, 25, 23, você nem era nascido. Às vezes você não tem noção do que foi esse cara no esporte nacional. Era incrível, eu lembro, eu tenho lembranças da minha infância, aos domingos todo mundo parava pra se reunir, pra ver a corrida de Fórmula 1, num momento no Brasil onde tava muito desafiador também, toda a situação do país. E era um momento de muita alegria, e o Ayrton dava muitas alegrias, anos de glória, anos de glória, anos de glória, pra quem viveu a época de Ayrton Senna. Era algo mágico a Fórmula 1, era parecido ao futebol que tem efeito de Copa do Mundo, que as pessoas param, parece que é feriado nacional quando tem jogo de Copa do Mundo. E o Ayrton conseguiu fazer isso. E a frase que mais me marcou de Ayrton Senna, eu tenho até esse capacete, eu comprei no Instituto Ayrton Senna, até recomendo demais, vou colocar na descrição agora. O Instituto Ayrton faz um trabalho maravilhoso. A frase que mais me marca de Ayrton Senna é o seguinte, na adversidade, enquanto alguns desistem, outros batem recordes. Ayrton era um cara que sabia que felicidade não é ausência de problemas, assim, a harmonia que você vive enquanto você passa por ele. Morreu relativamente cedo, mas deixou uma história que vai ser contada. Pra mim, a pessoa quando se torna imortal, é aquela pessoa que pra sempre vai ser lembrada. Ayrton é uma dessas pessoas imortais. Eu espero que você conte a sua história, deixando o seu legado, e pense todos os dias que, quando você for, o que vai ficar? Qual que é a tua obra? Isso faz sentido? Faça isso pra frente. Então, um tributo pra esse cara que eu sou fã de carteirinha. Queridíssimo Ayrton Senna. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos.